E eu me lembro bem, tá, de problemas que eu já vivenciei aí como arquiteto, né, que às vezes o arquiteto tem dificuldade até de começar a fazer um bom trabalho de arquitetura. Então, pra você que tá de repente demandando um trabalho pra um arquiteto, né, que tá chamando, contratando um arquiteto, talvez chegar pra ele ali direto com o seu desejo, né, não com a sua necessidade, com o seu desejo, já com uma solução pronta, não seja o melhor dos mundos. Eu mesmo já passei por uma situação onde eu entrei no projeto e me deram ali, ó, não, a gente precisa quebrar o monolito. Ah, caraca, cara, quebrar o monolito, o que você quer? Você quer microcomponentizar, né, trabalhar com o quê? É micro serviços mesmo? O que você quer fazer? Por que a gente quer quebrar o monolito? E é engraçado que quando eu fiz essas perguntas as pessoas não tinham visão direito daquilo. simplesmente falavam, não, é pra gente ter uma arquitetura mais moderna. Então, muitas vezes, não era isso que doía. E o que doía, né, a gente foi descobrindo depois, se fosse microcomponentizar ia doer mais. Então, no momento que você contrata, né, chama um time de arquitetura, é importante tomar cuidado pra não colocar demais, né, colocar os objetivos prontos demais, né, pra esse time, de forma que você limite ele demais, né, faça com que ele vá pro caminho errado, principalmente uma pessoa que é nova num time, que tá começando num time, você acabou de contratar um arquiteto, e dá pra ele ali uma missão de quebrar o monolito, poxa, o cara quer fazer moral, ele quer chegar chegando, né, o que ele vai fazer? Ele vai se forçar pra quebrar o monolito. E, será que é o melhor dos caminhos? Ou será que seria melhor você perguntar pra ele, olha, eu tenho essa dor, como que você acha que seria o melhor, né, como que seria o mais aderente? Então, esse é um pontinho aí adicional, é um plus aqui do nosso conteúdo, que também é importante, porque não adianta nada você, de repente, simplesmente ir no que eu falei aqui, todos esses ganhos que você vai ter aqui em se contratar um arquiteto, em se ter um arquiteto, uma figura de um arquiteto trabalhando, não adianta você achar que simplesmente colocou o arquiteto tem automaticamente isso. Não tem, né, primeiro que o arquiteto precisa realmente fazer um trabalho de arquitetura. Então, ele tem que ter prazo, um prazo decente pra fazer esse trabalho de arquitetura, né, ele precisa efetivamente fazer o trabalho de arquitetura, né, fazer as perguntas que precisam ser feitas, seguir uma estratégia, né, fundamentar as decisões dele. Se isso não é feito, também não adianta. Então, existe, assim, uma receitinha aí que precisa ser seguida pelo arquiteto, né, e também pelas empresas, né, não se deve colocar pro arquiteto direto um objetivo técnico final, lembrando, o técnico, ele serve pra resolver o problema que veio do negócio, que veio da estratégia da companhia. A companhia tem o quê, o porquê, o pra quem, né, e o arquiteto vai trazer o como. Então, é importante entender a dor, entender o pra quem, o quê, o porquê, né, pro arquiteto conseguir entrar com o como. E aí E aí O que é isso?